A CIDADE NO BRASIL Recuando um pouco nos torneios passados, tivemos um famalicão em que perderam a final contra os Charts, apesar de serem apontados como os favoritos do torneio, por algumas pessoas. Após isso, os outros torneios, o 4Gamers e agora este, conseguiram as vitórias frente aos Giants e frente agora aos Hexagon, respectivamente. Qual foi a evolução da equipa? O que é que achas que aprenderam de famalicão de modo a conseguirem dar este salto? Em que nível é que estão? E o que é que conseguem chegar neste momento? O que é que achas que consegues agora fazer com os Alenteco? É assim, na minha perspectiva também, cada torneio é um torneio. Apesar de tudo em famalicão, para nós ficar em segundo lugar é sempre uma derrota, e foi uma derrota. Mas também temos que estarmos a jogar sem o nosso melhor jogador, ele provou isso ainda hoje, e sendo também o MVP da Liga. Acho que disso tudo. E acho que aí não jogamos tão bem como equipa, apesar do Kill Dream ter jogado muito bem, toda a gente sabe que é um grande jogador. Mas acho que nos faltou esses pauzinhos que nós temos a mais que as outras equipas, que é jogar muito bem juntos. E os cinco também. Depois disso, treinámos. Fomos a uma 4Gamers, em que, na minha opinião, não fomos como favoritos, acho que toda a gente sabe disso. Mas fomos jogando de jogo a jogo, perdemos logo ao início contra os Sharks. Um jogo muito desequilibrado, eles jogaram muito bem no primeiro dia. Mas demos reset e fomos para o próximo dia do evento com uma mentalidade que queríamos vencer, queríamos mostrar quem é que são os Alliantic. E apesar de termos feito nove mapas num dia, já estávamos muito cansados, já tem que se dizer, mas conseguimos dar a volta por cima porque jogamos muito bem em equipa. E foi esse espírito que nos ajudou a vencer, não foi só a individualidade. E acho que esse é o grande ponto a favor da nossa equipa. Para hoje, partemos, sim, como grandes favoritos. Fizemos uma liga em que, em 14 mapas, vencemos 14 mapas. E acho que mostramos aqui que somos uma grande equipa, que estamos cá para vencer. E, como objetivos, não queremos só vencer em Portugal. É como os links disser já em Paulo, que nós queremos, além de vencer em Portugal, mostrar lá fora que somos bons. E, neste momento, em termos de perspetivas de futuro, nós estamos um bocado dependentes do investimento que possa vir, vamos dizer, algumas propostas que possam surgir. Porque, neste momento, é muito complicado, com o investimento que está a ser feito em Portugal, é muito complicado continuarmos assim. Porque já não somos, digamos assim, uns garotos que andamos aqui, já temos coisas para pagar, contas, rendas, tudo mais. E é muito complicado continuarmos a jogar CS sem essa vertente de profissionalização que falta à nossa equipa. E, por isso, espero que continuemos juntos, mas é preciso existir investimento e essas condições nos sejam proporcionadas. A nível do torneio, uma pequena retrospectiva. O que é que achaste do torneio, em geral, que era a nível da organização e que era a nível competitivo? Ou seja, aqui o caso dos Hexagonos foi, para muitos, foi uma surpresa terem chegado até ao final. Estavas à espera que isso acontecesse da forma que aconteceu contra os Kik, um jogo limpo, 2-0. Ou tinhas outra imagem deste torneio que viu-se que foi controverso? É assim, eu, apesar de tudo, não joguei na quinta-feira, por motivos profissionais, lá está, é a tal situação. Mas, enfim. A minha ideia para este torneio, falando individualmente das equipas. Os Team Cubo vinham com dois stand-ins e, na minha opinião, já vinham um bocado desmoralizados. E, na minha opinião, acho normal terem ficado em quarto lugar e era isso que eu estava à espera. Estava à espera de um Skik um bocadinho mais forte, sinceramente. Eles têm treinado muito, eles têm inovado, têm tido, pá, a ver se eles a jogar têm novas ideias, novas táticas. E estão de parabéns por isso. Mas, à certa dos resultados, esperava um bocadinho mais, porque acho que são bons jogadores. E sei que ainda conseguem dar mais. Em relação aos Hexagonos, se calhar também já estava à espera que eles vão sair à final, porque eu acho que são uma grande equipa. Agora, com o Renato, se calhar estão um bocadinho mais motivados. Apesar de eu achar que, com o PNR, também já estavam uma equipa muito forte. São dois jogadores com grande firepower, o PNR e o Renato. Mas, claro que o Renato tem jogado muito bem. Também provou aqui hoje que está a jogar bem. E só tenho que dar os parabéns aos Hexagonos, porque mostraram que conseguem dar a volta. E eles vieram para este turnê com o quarto lugar da Liga e acabaram aqui por jogar numa final. E não se deixem enganar pelo resultado final. Eles jogaram bem, apesar de ter sido um bocado on-side, eles jogaram bem. E, portanto, parabéns também pela prestação. A nível agora de calendário até ao final do ano, ainda temos mais torneios agora no mês de Dezembro. Qual é que são as ideias para este futuro dos Olentec, este futuro a curto prazo, a nível do calendário nacional? Sim, a curto prazo. Temos o objetivo de nos qualificarmos para a Comic Con, para a Taça de Portugal. Esperamos vencer. Em termos de outros torneios, vamos esperar para ver. Não sei, acho que não há mais nenhuma lana até o fim do ano, não tenho a certeza. Mas, tudo o que vier, nós queremos vencer. E agora, nós já estamos, se calhar, a pensar um bocado mais... E o 2018? Será que vamos conseguir continuar juntos ou não? Ainda não sabemos. É tudo em corda-bamba. Visite, mais uma vez parabéns pelo primeiro lugar. Daqui o Frag Leader e até uma próxima.